Na prática, os médicos estão tratando sintomas, né? Porque ainda não há um tratamento específico contra a Covid longa. É isso, doutor Vicina? Não existe nenhum tratamento específico para a Covid longa. Nós não só estamos tratando sintomas, como estamos aprendendo a tratar os sintomas. Como é que você devolve a capacidade de cheirar? Tem fisioterapia para isso? Estão começando a inventar alguns tipos de exercícios para reabilitar a capacidade de sentir cheiro. Eu acho que o grande problema deste momento que nós estamos passando da doença é o fato de que nós temos bons remédios para começar a usar. O Monopiravir e o Paxlovid são bons remédios. Se nós começarmos a usar esses remédios precocemente, como é o que eles devem ser utilizados, e eles precocemente, estes funcionam, nós talvez evitemos aumentar esse exército de gente que tem Covid longa. Para isso, o Brasil precisa comprar Paxlovid, comprar o Monopiravir, para ter à disposição, no SUS e nos hospitais privados, para tratar precocemente os pacientes que nós vamos ter a partir daqui ainda. E apoiar esses centros como o HC, como os outros centros universitários, para que eles estudem saídas para a Covid longa. Porque nós vamos ter um exército de gente, milhares, talvez centenas de milhares de pessoas com Covid longa, que nós vamos ter que ter estrutura para tratar. Esses dois medicamentos já foram aprovados pela Anvisa? Esses dois medicamentos estão em análise na Anvisa. Essa é uma das coisas que a Anvisa tem que fazer rapidamente. Eles já foram aprovados nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França. Aqui no Brasil, eles entraram tardiamente com o pedido de registro, mas estão em análise na Anvisa. E, portanto, a Anvisa tem que analisá-los e aprová-los rapidamente. E aí nós temos que encontrar um jeito de financiá-los, porque eles são um pouco mais caros. Não são excessivamente... Cada tratamento custa em torno de 2.500 dólares nos Estados Unidos. Aqui talvez a gente consiga um desconto. E tem o problema da quantidade de fabricação que as empresas que os fabricam não devem ter capacidade para encher o mundo desse remédio. E todo mundo está comprando. Só os Estados Unidos do Pax Lovisa e compram 10 milhões de doses. Então, precisamos correr, né? Doutor Vecina, a Covid longa causada pela Ômicron joga por terra a tese de que a variante era menos perigosa do que o vírus original? Não, ela não joga por terra a tese, porque ela, de fato, tem uma interação com o organismo diferente. O vírus perdeu a capacidade de fazer os estragos que ele fez quando estávamos com a gama e a variante original. Mas ele provoca a Covid longa também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.